É curioso, né, como a quantidade de grandes músicos que eu tenho conversado, músicos aí que são relevantes na cena, como você, e que tiveram esse começo na igreja, cara, e conta como foi. Cara, pra mim foi muito... Eu não sei se a mesma experiência da galera que começou na igreja, porque tem gente que começa assim em corais, né, em coisas do tipo, em coisas mais convencionais. Mas, pra mim, foi meio que eu comecei a tocar dentro de grupos pequenos que aconteciam em casas, tipo, que a gente chamava de células, que eram pequenos grupos familiares, também conhecido assim. Então, as pessoas se reuniam e tinha meio que a hora do louvor, né, a hora da música. Antes do louvor tinha a hora do quebra-gelo. Quando eu ganhei o violão, eu ficava fingindo que eu sabia tocar, assim, na célula de criança, assim. Porque tinha a célula de adulto, né, onde os adultos ficavam... Aí colocava as crianças todas separadas. Daí a gente ficava fingindo que tava fazendo a nossa célula lá. Ah, legal. E aí eu fingia que eu tocava violão nessa época, até eu, de fato, aprender. E o que me motivou, na real, a aprender violão e querer cantar foi Avril Lavigne, quando eu tinha seis anos de idade. Ah, que legal. Foi a artista que meu primo me mostrou e eu falei, meu Deus, quero ser que nem ela quando eu crescer. E aí, na minha escola, tinha aula de violão e tinha coral. Aí eu falei assim, eu quero muito cantar, mas eu não quero cantar com as pessoas, eu quero cantar sozinha, então eu vou fazer aula de violão. Aí eu decidi fazer aula de violão. E cheguei a pagar... Cheguei não, né? Minha mãe chegou a pagar professor particular pra eu aprender a tocar algumas músicas da Avril Lavigne. Eu só queria saber de Avril Lavigne. Ah, que legal. Mas aí, na igreja, era Avril Lavigne e as musiquinhas da igreja lá. Era isso. Avril Lavigne na terra e Deus, assim, também, às vezes. E... Que legal, né? Uma referência. Você... E a Avril Lavigne, ela tá aí, tá na ativa? Tá na ativa. Cara, outro dia abriu o show dela, você acredita? Sério? Que legal, cara. Juro por Deus, mano. Isso foi doido. Isso foi doido. Mas, assim, é... Avril é uma coisa, assim... Pô, eu tenho 27 anos, vou fazer 28. Então, uma coisa que eu sonhei há 20 anos atrás ter se concretizado dessa forma foi uma coisa muito doida. Mas, na igreja, assim, quando eu comecei a cantar um pouco mais fora, né, dos grupos familiares, quando eu comecei a cantar, de fato, nos púlpitos, nunca teve esse formato de coral. Mas, assim, as mulheres não eram muito permitidas a liderar o louvor, sabe? Pra mim, né? É, tipo... Geralmente, elas eram sempre backing vocals. E eu não sou a melhor pessoa... Assim, eu sei fazer uma segunda voz, assim, se eu me esforçar bastante. Eu pego, assim... Mas eu vou seguindo o meu flow e quando eu vejo, eu tô fazendo a minha própria coisa. E aí, eu não vou atrapalhar ninguém. Eu fico, não, deixa que eu faça sozinha, porque senão, às vezes, eu vou atrapalhar em vez de harmonizar, tá ligado? E aí, na igreja, eu tinha esse rolê, assim... Só que... E aí, as mulheres se vestiam diferente também, assim... Elas tinham que se vestir de certa forma, né? Na real. E sempre ficaram atrás. E eu lembro que em um dos cultos menores... Porque a igreja era muito grande, assim... Ela tinha... Ela chegava a ter mais de... Eu sou de Goiânia, pra acontecer. Eu ia perguntar isso. Isso tudo nós estamos falando de Goiânia ainda, né? De Goiânia, de Goiânia. Eu mudei pra São Paulo só em 2017. Então, isso tudo é em Goiânia, que tava acontecendo. E... E aí, tipo, eu... A galera ensaiando. É, é, é. É, é. É, é. Mas, assim, aí na igreja... Eu lembro que tinha... Era muito grande a igreja, então tinha vários prédios espalhados por Goiânia, assim. E aí, além dos cultos de domingo... O meu lifestyle era a igreja, né? Era de segunda a domingo, de domingo a domingo. Ah, é. É, a galera da igreja, as células, as reuniões, as confraternizações, era tudo com a mesma galera. E aí, nas quintas-feiras, rolavam os cultos menores num lugar menor dentro do prédio, que já era grande. Então, pra umas 500 pessoas. Porque o culto mesmo era pra umas 3 mil. Era bem grande. E aí, nesse dia, eu tinha uns 16 anos, de 15 pra 16 anos. E... E eu lembro que não tinha ninguém pra fazer o louvor nesse dia. E aí, alguém falou assim, a Dai canta na célula. E eu fiquei, ô, filha da puta. É, mas assim, eu falei, não, mas... E isso você tinha quantos anos? Acho que uns 16, de 15 pra 16, assim. É... E aí, eu fiquei, tá... Mas eu queria muito, mas eu tava com muito medo. Só que eu falei, ah, tá tudo bem, pô, é pro Senhor Jesus, né? Tá, 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 fé. E aí, eu cantei, e aí, virou aí todo mundo, nossa, como a Dai tem um som, né? Que voz linda, ai, não sei o quê. Porque eu tinha o meu jeitinho de cantar. Isso se é visto muito nos covers que eu fazia no YouTube, assim. É sempre o meu jeitinho de interpretar aquela música, assim. Então, às vezes, era uma música que todo mundo tava sempre acostumado a ouvir, mas aí eu cantei de um jeito, aí todo mundo falou, nossa, como ela tem um som, meu Deus, Deus, realmente está usando essa pessoa. E a partir daí, eu comecei a ser chamada mais vezes pra enterar e fazer parte do louvor, assim, da igreja. E aí, e acabou que foi mudando, assim, certas coisas. Eu não conseguia ficar só lá atrás, eu acabava dando uma... Ah, quer ir pra frente. Ia, um pouquinho pra frente, cantava do meu jeitinho, e foi interessante. Assim, foi um ótimo aprendizado. Porque eu não sentia que eu tava cantando... Naquele momento, eu não sentia que eu tava cantando pra ter algum tipo de validação das pessoas, sabe? Eu tava cantando muito na minha brisa ali de Jesus e adoração, worship, essas coisas, assim. Eu tava, genuinamente, vivendo essa brisa, assim. Você se entregava. Me entregava, realmente. Quando eles falavam, eles falaram dessa coisa de... Ah, ela tem a unção. Você sentia que tinha uma inspiração? Sim, eu ainda sinto. Só, de repente, não chame de unção isso hoje, né? Mas, definitivamente, eu sinto que eu tenho um propósito, eu acredito nesse propósito.